Eu tenho curiosidade de saber, cara, como tudo isso começou, se o seu sonho sempre foi querer ser um narrador de Fórmula 1, de futebol, esportivo. Olha, eu não sei se o meu sonho era esse, eu acho que eu já tive sonho de ser piloto de Fórmula 1, de ser jogador de futebol, de ser bombeiro, porque eu sou de uma época, eu sou de 63, era uma coisa meio romântica, né? Hoje em dia a garotada sonha em ser digital influencer, ser blogueiro e tal, as meninas, né? Mas na minha época sonhava em ser bombeiro, sonhava em ser jogador de futebol, mas o meu pai sempre gostou muito de rádio, então eu sempre tive uma ligação com rádio muito grande, ele ouvia muito futebol pelo rádio e nós tínhamos um rádio antigo, que os mais antigos vão se lembrar, que chamava Transglobe. Ele pegava sete faixas, ondas curtas, ondas médias, frequência modulada e a gente ouvia futebol do Brasil inteiro, numa época em que a televisão não passava futebol, né? O futebol era um produto do rádio, né? E eu sempre gostei disso e eu sempre fui ouvindo as jornadas esportivas, o meu pai ouvia o futebol desde o meio-dia, ele ia de meio-dia à meia-noite ouvindo futebol, porque as emissoras faziam, eram várias no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, elas faziam essas transmissões enormes do domingo. O domingo era dedicado a uma ou duas partidas e um monte de resenha, né? Naquela época nem se falava, não se usava essa terminologia, era aqueles bate-papos e tal, mesa redonda, né? Que eram geralmente quadradas, mas eram mesas redondas, né? E eu sempre ouvia aquilo lá e quando eu fui, eu me tornei depois botafoguense e tal, fui fazer parte de torcida organizada e fui participar de um programa de televisão, por um acaso, uma coincidência na TV Bandeirantes. O Hamilton Bastos, que era um apresentador, ele fez um programa chamado Conversa de Arquibancada, que eram com torcedores. Então tinham lá os quatro representantes, Flamengo, Fluminense e Vasco e Botafogo, eram os quatro chefes de torcida. Era o seu Armando, que era da torcida do Fluminense, a Dulce Rosalina, que era do Vasco, era uma referência como torcedora do Vasco, o Niltinho, que era do Flamengo e o Russão, que era do Botafogo. O Tarzan era o chefe da torcida do Botafogo, mas depois ele ficou doente e o Russão assumiu. E um dia o Russão não foi, não fazia parte da claque, eu ficava sentado em umas arquibancadas assim atrás dessa turma, esses quatro ficavam na frente. E um dia o Russão não foi e o programa ia entrar no ar, às dez e meia da manhã ele ia entrar no ar o programa, ele era de manhã e o Hamilton falou, Ô, você aí que fala muito, agora senta aqui que você vai falar. E aí eu comecei lá a participar, eu entendi, de futebol, tinha 16 anos de idade, foi em 79. E aí quando nós saímos de lá, ele era muito amigo de um cara chamado André Lacer, que era da Rádio Roquete Pinto. E o André, ele pediu ao Hamilton que avisasse a nós que ele, na segunda-feira, ia repetir esse programa, esse formato, na Rádio Roquete Pinto. Se nós não iríamos lá para ajudar ele a fazer o primeiro programa e tal, eu matei a aula e fui. E foram poucas pessoas. E eu já cheguei lá e já fui logo representando o Botafogo. Sentei na mesa e tal, e fizemos o programa. Quando acabou o programa, o André Lacer falou, olha, você fala tanto assim, você é um cara tão extrovertido, você não quer cobrir o América? Eu falei, poxa, mas eu não sou, naquela época nem existia radialismo, existia a profissão de radialismo, mas não existia a cadeira. Jornalista era uma profissão que ainda não estava regulamentada. Eu falei, olha, mas eu não sou, eu sou estudante. Ele falou, mas se a sua mãe assinar aqui, você pode participar, você pode trabalhar aqui com a gente e tal. E eu tive a grande escola do rádio na Rádio Roquete Pinto. Eu saí dali com um repórter que trabalhava na rádio, que era o Vitorino Vieira, e nós saímos de lá, fomos até o América. E eu vi ele fazendo aquilo lá e eu já tinha escutado tanto rádio que aquilo ali eu falei, mas eu sei fazer isso. Porque eu já, desde dois anos de idade, no colo do meu pai, eu me lembro de eu estar escutando rádio. Então aquilo ali já foi uma coisa quase que natural. Aí eu peguei o gravador, era um gravador desse tamanho, você dava play rack, era fita cassete, e você botava o gravador, segurava com as duas mãos no rosto do atleta, do jogador. E a gente fez aquilo ali, eu sabia fazer aquilo. Quer dizer, então, eu não escolhi, a tua pergunta foi, como é que você surgiu, como é que você escolheu? Eu acho que a profissão me escolheu, porque aquilo já estava dentro de mim. E aí eu fui, fiz a primeira matéria, no outro dia eu já não precisava mais do Vitorino Vieira, e a minha mãe deu uma autorização para que eu pudesse trabalhar, muito contrariada. Primeiro chateada que eu tinha matado o Aulo, depois contrariada com aquilo. Mas autorizou e a gente não ganhava salário. Nós tínhamos lá um sujeito... Uma ajuda de custo, vai? Não, não, nada. A gente comia pizza embaixo, tinha uma cantina chamada Chamego do Papai, que tinha pizza, tinham refeições, então de vez em quando o cara levava lá e pagava isso para a gente. E nós éramos a equipe de esporte. E a equipe lá era o Sérgio Orinde, que trabalhou aqui muito tempo em São Paulo. O Alexandre Scherzmann, que era o filho do Maurício Scherzmann, que era diretor da rádio. O Cícero Melo, que na época chamava-se Cícero Knopfler, porque o nome dele é esse, não é Cícero Melo. O Jorge Nunes, que já faleceu há três anos atrás, acho que faleceu. O Jorginho, que era da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Nós tínhamos lá uma equipe, o Avelino Dias, que era assessor da CBF, era o narrador principal. O Bené Santos era o comentarista. Então nós tínhamos lá uma equipe de esportes. E na rádio eu passei a fazer tudo. Porque lá tinha, por exemplo, lá ainda tinha uma coisa que não existe mais, que era contra a regra. Então tinham fábulas do Monteiro Lobato. Então, por exemplo, o camarada chegava lá e falava, a estrada está caindo uma tempestade com raios. Aí tinha um cara que balançava o negócio, fazia raio, barulho de raio. Era só eloplastia ao vivo. Era um negócio ao vivo, era tudo feito ao vivo. Era sem truque, não existia nenhum recurso que não fosse uma gravação. Você podia gravar os programas. Foi feito para sonorizar a parada, né? Mas os efeitos todos eram feitos ou de disco, ou montagens, ou efeitos físicos. O cara estava lá tocando uma flautinha. Tinha um cara que tocava um negocinho de flauta. Era muito louco isso. E eu aprendi tudo, inclusive operação de áudio. Eu sentava na mesa, era uma mesa Gates, depois mesa Shuri, de oito canais. E eu aprendi a operar. Então a Rádio Rocket Pit foi uma grande escola que eu tive. Eu saí de lá para outras emissoras. Inclusive essa semana eu fiquei muito triste no sábado que faleceu o Luiz Ribeiro. E eu trabalhei com o Luiz Ribeiro, o nosso cabeça de manga, o grande Luiz Ribeiro, Luiz Antônio Ribeiro. E eu até recebi aqui no meu telefone, recebi de um amigo, uma escala da Rádio Solimões. Que é uma rádio do Rio de Janeiro que já não existe mais. Era 1480M. E nessa escala estava escalado no jogo Vasco e o Luiz Ribeiro, estava escalado no jogo do Flamengo. Ele mandou até como uma recordação da gente reviver aquilo lá. Falei, meu Deus, eu nem me lembrava. Eu falo sempre das rádios que eu trabalhei e eu esqueci da Rádio Solimões. Como eu esqueci da Rádio Continental, da Rádio Bom Jardim, da Rádio Campos Boas Novas. São rádios que eu trabalhei. Eu adoro rádio. Trabalhei na Rádio CBN, implantei o esporte da CBN. Rádio Nacional, Tamoio, Carioca, Capital. Enfim, eu trabalhei em muitas emissoras de rádio. Então é isso. Isso nasceu, eu acho que do colo do meu pai, isso foi se desenvolvendo, foi indo. Até que depois eu fui para trabalhar em televisão, depois das rádios de televisão. Enfim, aí a vida rolou. E aí a vida rolou. E aí a vida rolou. Obrigado.